Estamos voltando com a OAB em Foco. Hoje o tema é homoafetividade. Nossos entrevistados são Luciano Lima e a Eveline, que é psicanalista. O Luciano é presidente do Grupo Diversidade. E a gente no primeiro bloco encerrou falando sobre bullying, sobre como está a questão no nosso município das escolas, como as crianças que têm um comportamento que não é o comportamento padrão e estão sendo tratadas pelas instituições de ensino e como o Grupo Diversidade atua nisso. E eu queria perguntar a respeito das famílias, como as famílias dessas crianças têm sido atendidas, porque a gente sabe que às vezes a família não é preparada para lidar com essa diversidade, né? Tem conceitos arraigados, conceitos antigos que não sabem lidar, não é? Às vezes falta de amor ou falta... É uma dificuldade mesmo de não poder entender... De compreender, de respeitar o espaço do outro. Que importante dizer sempre, né? Como a Eveline falou, que não é uma doença, não é uma opção, não é contagioso, é uma condição. E é um direito subjetivo, a gente falando agora, falando em termos legais, que é a parte que me cabe, né? O direito à sexualidade é um direito privado, subjetivo, que não deve ser questionado por ninguém. Isso é um abuso, alguém questionar o direito subjetivo à sexualidade do outro. Então, assim, ninguém deve questionar a opção sexual de ninguém. Então, como é que funciona o atendimento a esses pais? Então, como eu já tinha falado no primeiro bloco, depois que houve a demanda dos menores, eu conversei com os menores e automaticamente pedi para conversar com as mães. Aquelas que me deram abertura, eu fui e expliquei. Mais mães do que pais que procuram? Pois é, mais mães, porque os pais eu não tive nenhum hoje. Hoje mesmo, hoje a parte da manhã, eu conversei com uma mãe, que a gente já conversou, o menino já tinha começado a tomar um caminho certinho e de repente ele começou a aprontar em casa e eu fiquei sabendo, aí a gente já conversou com ela hoje. Então, quer dizer, eles têm a dificuldade de estar se descobrindo, são menores e automaticamente depende dos seus pais. Então, no colégio eles sofrem bullying. Em casa eles não podem falar. Na rua eles são discriminados. Então, como que a cabeça fica dessa criança? Então, eu acho que os pais e as mães, nós já estamos em 2012, muita coisa acontece, a TV está aí sempre mostrando novidades, muitos avanços vêm acontecendo. Então, eu acho que o pai e a mãe têm que chegar e dar uma abertura para o filho. Se o pai não tem aquela abertura de chegar para o filho ou a mãe para a filha e mostrar que o mundo é uma adversidade, sabe? E preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, preparar eles, não perder essas crianças da escola, sabe? Começar a cobrar o porquê que eles não estão indo à escola, ou porquê que ele não está brincando mais com o amiguinho. Porque, na verdade, as pessoas confundem essa situação de opção sexual com dignidade. verdade. Eu tenho essa impressão como advogada. E o que a gente quer de um filho é que ele seja feliz. Exato. E digno e que tenha valores morais. Então, mas a pessoa, muitas pessoas veem o afetivo como uma pessoa que não tem valores morais. Exatamente. A crítica é feita nesse sentido. E, na verdade... E é aí que a gente, esse é o maior problema que se esbarra, né? Tem tanto heterossexual que não tem moral nenhuma. Não é um... É um ser humano. É um ser humano. A coisa, ela tem um tamanho que você escuta coisas do tipo. Eu já escutei isso. Já vi isso em ao vivo e a cores e já vi pelos meios de comunicação. A gente escuta coisas do tipo. Eu prefiro ter um filho traficante. Já ouvi. Um filho viciado em drogas. Um filho bandido. Eu já ouvi. Um filho marginal, bandido até um filho gay. É, eu já ouvi. Você escuta. Esse tipo de coisa tá no discurso. Tá na nossa cultura esse tipo de discurso. Então, é uma coisa muito complicada. E, quando a gente fala da família, a gente tem dois aspectos que, assim, que a gente não pode perder de vista. Um deles é que quando você... Quando você fala, por exemplo, de uma família que consegue lidar com essa questão, que por si só não é uma questão simples do sujeito no social, né? Do... Ter que enfrentar o mundo, ter que enfrentar a vida é uma questão desde que o mundo é mundo. pro sujeito. Que é diferente. Que é diferente. Aliás, como todos nós somos, né? Porque ninguém é igual a ninguém, né? Mas, enfim, a gente é invadido pelos rótulos, né? Pelos padrões, pelos modelos, desde que o mundo é mundo. Você, em cada momento da história, você tem um padrão a ser seguido, você tem um padrão pré-estabelecido, você tem um padrão de comportamento... Até um padrão físico. Você tem um padrão físico e você tem um padrão moral, né? Então, quando você escapa de um desses padrões, a gente começa a ter um problema, né? Agora, a gente percebe, a gente percebe no nosso percurso, com a nossa escuta, que quando você tem uma família que consegue acolher, mesmo tendo as suas dificuldades, consegue acolher o sujeito homossexual, a história já começa a ficar diferente. A forma como esse sujeito vai se situar no mundo já começa a não ser tão desconfortável assim. Porque ele tem esse acolhimento dentro de casa. Agora, a gente tem um outro lado, um outro aspecto, que é o ser humano, ele é dividido pela afetividade, né? E por essa questão racional. Essa questão daquilo que você entende. O padrão é esse, eu tenho que seguir esse padrão. não importando a devastação interna que esse padrão me faça, que isso me cause. Então, a gente vive dividido nesses dois eixos. E, às vezes, um pai que teve uma determinada formação, uma mãe que teve uma determinada formação, uma formação que tratava esse tipo de assunto com horror, como da ordem do horror, é, de fato, muito complicado poder lidar com isso. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar como é que a sociedade, como é que as instituições passam a lidar com isso. Me faz parecer que, por exemplo, a escola pode ser um grande mediador nesse sentido. Eu tenho um filho que está apresentando um determinado comportamento, eu não sei como lidar com isso. Não é que a escola vai resolver isso. Mas, talvez, a escola possa fazer essa mediação, possa estar dialogando com esses pais. Colaborando. Colaborando. Eu acho que isso é fundamental. O Estado tem papel fundamental. O direito tem papel fundamental. Um programa como esse aqui faz muita diferença. Quantas pessoas estão escutando, né? Um programa da OAB discutindo esse tema, essa questão. Porque, na verdade, houve uma evolução muito grande do direito de família, que, hoje em dia, até há uma discussão. O nome é uma coisa que parece ser uma coisa boba, né? Mas é direito de família, hoje em dia, direito das famílias. Porque a gente não tem um só tipo de família. Antigamente, família pai e mãe, patriarcal, aquela hierarquia. Hoje em dia, a gente tem famílias formadas só a mãe e o filho, o pai e o filho. A família homoafetiva. A família recomposta, que é aquela que eu me separei. Os meus, os seus e os nossos. Então, o direito das famílias, todas essas famílias, têm que ser abrigadas pelas leis, têm que ter o apoio do Estado e tal. Então, na verdade, tudo isso passa por um movimento que é a constitucionalização de todos os ramos do direito, na verdade. E, principalmente, do direito de família, que é um direito que não trata... Não é um direito de cunho das coisas. É um direito que trata, justamente, do afeto. Do ser humano, né? Do ser humano. Então, hoje a gente fala de relações, de vínculos jurídicos que advêm só da relação afetiva, sócio-afetiva, da paternidade sócio-afetiva, que não é pai biológico. Então, para você ser família, você já hoje não precisa do vínculo biológico. Exatamente. É só o afeto como o centro dessa relação. E isso que você está falando da escola, ao mesmo tempo que a escola serve como mediadora da questão daquela criança que apresenta esse comportamento diferente, ela também serve, ao fazer essa mediação, eu acho, como educadora das outras crianças... A conviverem com essa diferença e a botarem em prática o que a Constituição ensina. Que é, justamente, o respeito à dignidade do ser humano. São aqueles princípios todos que a Constituição, para mim, tinha que ser ensinado na escola. Então, o artigo terceiro da Constituição, que é a garantia da dignidade da pessoa humana, né? Isso está ensinando para os outros, né? Exatamente. O criança, ele é seu semelhante, né? E você tem que respeitar. É, e é fundamental, até se a gente, antes de começar o programa, a gente estava falando sobre uma palestra que aconteceu numa escola aqui em Teresópolis, que, na verdade, era do pessoal lá do Rana Suzarte, do centro de referência Rana Suzarte, que era um trabalho dirigido aos educadores, porque a gente também esbarra nesse problema. Você, às vezes, tem um professor... Que tem essa formação arcaica. Que tem esses valores arcaicos arraigados e que não sabe o que fazer com isso, né? Eu fico muito à vontade de pontuar isso, porque, assim, eu, como psicanalista, quando uma pessoa me chega, né, no consultório, é óbvio que eu, Eveline Miranda, pessoa física, eu tenho meus valores, eu tenho meus... A minha forma de ver o mundo, a minha forma de acreditar nas coisas. Tem coisas que eu sou simpática, tem coisas que eu não sou tão simpática assim, né? Tem causas que eu abraço, tem outras que não, né? Enfim... Todo mundo tem o seu limite, a sua lógica. Agora, eu fechei a porta do consultório, eu entrei no meu consultório, esses valores, eles têm que ficar do lado de fora. Esses valores morais, eu quero dizer, não meus valores como pessoa, que aí eles têm que ir comigo pra onde eu for, né? Mas eu tô falando desse olhar, desse olhar que nos distancia, às vezes, do outro, né? Então, assim, da mesma forma que eu há a receber cada pessoa individualmente, e eu tenho que deixar, eu tenho que poder ter generosidade em escutar sobre esse sujeito que me fala e que... Uma relação ser humano, ser humano. Ser humano, ser humano, que tem suas diferenças, que tem... Eu não tô ali pra avaliar isso. Então, a escola, as instituições, os professores, a direção da escola, a gente precisa começar a trabalhar numa direção em que a gente não misture as coisas. Uma coisa são os meus valores pessoais, a minha forma de ver o mundo. Eu não posso impor essa forma de olhar pras coisas ao outro, né? E, muitas vezes, a gente esbarra nisso nas instituições, e que são formadoras, e que são educadoras. Então, a gente esbarra num grande problema. Então, assim, há de se preparar essas escolas pra que se receba, né, o ser humano. É, a escola, ela tem que estar preparada para receber o ser humano, o outro, o diferente, porque todos são diferentes. Nós, 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 estamos nós três aqui, com certeza, se a gente ficar 30 minutos batendo um papo, a gente vai descobrir muitas diferenças, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar. É muito importante a gente pensar, sim, nas instituições com a possibilidade de acolher a diferença. Esse é o caminho que a gente tem. No papel das instituições, pra reduzir esse comportamento homofóbico e esse preconceito. Isso. Então, vamos encerrar aqui o segundo bloco do nosso programa OAB em Foco. 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 OAB. Obrigado.